E aí, o que será que vai acontecer nessa viagem de Goiânia para Brasília? Fica conosco e confira aí o desfecho dessa história. Fala galerinha, bom dia, bom dia! Que o seu dia seja repleto de coisas boas! O meu? Eu apostaria todas as minhas fichas. E o meu dia vai ser extraordinário. Afinal, eu vou estar fazendo uma das coisas que eu mais amo, que é tirar o pé de vela. Então, não tem como dar errado, meu filho, só alegria. E é o seguinte, andando aqui na ciclovia de Goiânia, estou indo em direção a Brasília. Só que, não se enganem, não vai ser até a Brasília desse jeito aqui com ciclovia, né? Essa ciclovia aqui é apenas dentro da cidade. Logo mais eu vou ter que dividir os espaços com os caminhões, com os carros. Mas é isso aí, já estou acostumado. Ah, vamos lá para alguns dados, né? Dessa aventura de hoje. Saí de Goiânia, como eu falei, e em direção a Brasília. Aproximadamente... 200 quilômetros. 200, 200 e pouquinho. Agora, em torno de 8 e meia da manhã, eu pressuponho que eu devo estar chegando lá na capital por volta de 6 horas da tarde, se tudo ocorrer bem. E eu espero que tudo ocorra bem. E a capital Goiânia amanheceu louca. Olha aí, tanto de carro, meu filho. A hora do rush. Bom dia, bom dia. Bora. Pessoal acordando para ir para as suas missões. Cada um com a sua missão. E a missão do Léo, qual que é? Girar o pé de vela. Quem falou isso, não é que está errado. Mas eu diria que dá para incrementar alguma coisa a mais. Porque o Léo não é somente girar o pé de vela. Não se trata só de girar o pé de vela. Tem muito mais coisa envolvida, meu filho. Se trata de missões, se trata de incentivação, se trata de motivação, se trata de alegria, se trata de entretenimento, se trata de conhecimento. Enfim, é um leque de coisas aí que está envolvido nessas aventuras do Léo pedalando, pelo menos. Caldas Novas, Piracanjuba, Bela Vista. Não é nessa direção que eu vou, não. É daí que eu venho. Eu vou é para cá, ó. BR-153, sentido Brasília. Vê, galera. Ó, aquele suportezinho da onde coloca a garrafa de água escapuliu. Só ouviu o barulho no chão. Mas a garrafa não estragou. Ó, arranhou só uns arranhões básicos. Uns arranhões de leve, mas não estragou, não. E esse suporte aqui, ó, acabou que com a trepidação, ele... Ele... Eu não apertei direito, né? Por isso que ele soltou. Mas vamos... Vamos colocar ele aqui de volta. E os parafusos ficaram meio soltos. O Léo sempre aprontando as pré-zepadas, né? Eu falo o Léo como se fosse outra pessoa, né? Diferente de mim. Bom, bora consertar, né? Bom, bora consertar aqui, né? Afinal, eu ando precadinho, meu. Vem a chavezinha aqui, ó. Só apertar e continuar direto para a direita. Aqui, ó. Isso aqui é muito útil, ó. Esse kit de chave aqui, ó. Muito útil. Ó, e a garrafa resolveu cair bem no lugar onde tem uma bancada aqui, ó. Cenário ideal para eu fazer a filmação para vocês. Fazer a filmagem para vocês. Aqui, ó. Colocar a GoPro aqui em cima. E filmar eu consertando aqui a bicicleta. Bom, bora lá. Acho que eu vou colocar um... Trava-rosca, alguma coisa assim, porque... Isso aqui vai trepidando, trepidando, ele vai folgando. Isso é normal. Mas eu vou procurar um pé-da-rosca, alguma coisa para... Tipo, tá com que o parafuso solte com a trepidação. Esse lado... Esse lado tá bem apertado agora. Mas com precaução... Vou apertar esse outro lado aqui. Agora sim. Tudo firme. Agora é continuar girando o pé de vela. Quer dizer, tudo firme, entre aspas, né? Porque o meu estômago tá numa broca. Nossa Senhora. Tá folgadinho, folgadinho. Mas daqui a pouco eu chego em Anápolis. Me procuro um lugar para comer. E filmar esse estômago. Que só vive brocado. Nossa Senhora. Bora continuar. Ih! Acabou o acostamento. E agora? Ai! Agora? Pra cá, ó. Andar aqui, ó. Em cima da linha branca. No fio na navalha. E lógico. Olhando. Sempre pra trás, né? Ai, ai. Vamos disputar aqui o espaço. Com os brutões. Da BR. Os caminhões. As caminhões. Uma hora da tarde. Aqui, ó. Uma hora. O id tá marcando 29 graus. Na sombra. Na sombra. Porque naquele sol ali deve estar marcando uns 50. Nossa. Ainda mais agora. Depois que eu tô de puxo cheio. Caraca, pessoal. Aí não vai ser fácil não. Mas ainda falta muitos quilômetros pra Brasília. Pra ser bem exato. Falta exatamente... 121 quilômetros, ó. Para Brasília. Bom, vou ter essa colher de chá de descansar. Eu não esperava só a fina, não. Bora encarar a estrada. Mesmo que seja debaixo desse sol. É, galera. Tem jeito não. Depois do almoço tá aquela molezinha, né? Mas tem jeito não. Tem que pegar a estrada e enfrentar esse sol brabo aí, ó. Brasília tá a 120 quilômetros. Mas é isso aí. Vamos aqui devagarinho. Sem pôr muita força pra comida não voltar. A comida tá aqui, ó. Acho que eu comi demais. Mas é isso. Vamos aqui devagarinho. Esperar fazer a digestão. Em cima da bike mesmo. É isso aí. Em cima da bike. E daqui a pouco a gente pega no tranco. E a situação melhora. É isso aí. Bora girar o pé de vela. Chegando aqui na divisa do Distrito Federal com Goiás. Olha aí. Brasília está a 54 quilômetros. Estamos chegando. Olha quem apareceu. Pra refrescar, amenizar o calor. Vem lá. A chuva. Vem, Nini, chuva. Bora, meu filho. Agora melhorou um pouquinho. Só não pode engrossar demais. A chuvinha foi boa pra refrescar, porque tava quente demais. E também pra testar a impermeabilidade das bolsas que eu comprei lá da China. Olha aí, ó. Eu verifiquei aqui. Realmente não molhou. Mas também a chuva foi fraca, né? Mas não molhou as coisas que tá dentro da bolsa. Vamos fazer o outro teste. Tem uma chuva mais grossa. Mas é isso aí. Eu acho que realmente elas são 100% impermeáveis. Porque o material que ela é feita é uma espécie de plástico, né? Então, é isso. Vamos ter muitas outras chuvas pra testar aqui. Essas bolsas que eu comprei lá com a Alexpress. É assim que se pronuncia? Alexpress. Lá na China. Já estou aqui nas mediações de Brasília. Olha aí, ó. Uma das suas principais características. É as estradas largas com um grande canteiro no meio. Pra quem não sabe, Brasília foi uma cidade projetada, planejada. Pelo arquiteto Oscar Niemeyer e outros profissionais também. Mas o que é bem lembrado por esse projeto é o Oscar Niemeyer. Juntamente com o presidente da época, né? Que era o JK. O Semino. Vou de cheque. Ele, meu filho. Tá achando que é ele? O Leo também é cultura, meu filho. Leo é história. Bora. Estou chegando, Brasília. Fala, galera. Chegamos em Brasília, capital, Distrito Federal. Bom, e se percebes que chegamos, né? Olha aí. Chegou em grande metrópole, já começa. Um intenso tráfego de carro. E olha que eu estou indo em direção ao centro. O tráfego intenso de carro, na parte da tarde, é maior de lá pra cá. Por que que é maior de lá pra cá? Porque a galera, a maior parte da galera aqui das cidades satélites, eles chamam cidades satélites. As cidades vizinhas aqui. A galera trabalha lá, lá no Distrito Federal. E aí, quando finaliza o expediente, eles retornam pra casa deles. Então, o tráfego maior de carro tá na direção contrária de onde eu tô indo. Então, se aqui já tá intenso, imagina do outro lado lá. Você tá doido. E eu tô sendo escoltado, ó. Encontrei o seu... Qual que é o seu nome, querido? Agora, Júnior, aí é guerreiro, viu? Júnior. Aí vem pra qualquer um, não, mano. Guerreiro é você, mas você tá vindo do trabalho. Do rala, do rala. Aí, você vai de bicicleta todo dia? Quase todo dia. Quantos quilômetros, mais ou menos? E de volta? Só dá 22. Ah, não é pouco não, viu? Mas no final de semana o chicotão estrala. É isso aí. É igual o Léo Marra Estrala. É Júnior, né? Ô, Júnior, satisfação, meu querido. É nóis, Léo. Satisfação total. Energia boa demais esse cara aqui, ó. Valeu, meu querido. É nóis. Eu não tenho um açaí, mano. Ô, esse me acompanha mesmo. Olá, galera, ó. Do lado de lá que o trânsito tá mais intenso. Mas, Brasília tem as ruas largas. Comporta bem aí essa enorme quantidade de carros. O pessoal tá voltando do trabalho. E depois de pouco mais de 200 quilômetros, pra ser bem mais preciso, 207 quilômetros, chegamos aqui na capital Brasília, graças a Deus. E, galera, como de praxe, o que que eu vou fazer agora? Procurar um lugar pra encher o bucho. E eu já tenho um lugar pra encher o bucho. Graças a Deus encontrei um seguidor que vai me dar uma moral, me dar um apoio aqui em Brasília. E, bom, encher o bucho e de sobremesa, o que que vocês acham que eu vou comer? Açaí, meu filho. E aproveitar também pra agradecer vocês por assistir a gente, pela audiência. Eu tô meio tenso aqui, sabe por quê? Tô, tô muito forte. Olha, a ciclista tá brava. Então, galera, eu tô meio tenso aqui porque o trânsito, trânsito, trânsito. Bom, cheguei aqui agora na ciclovia. Bom, como eu tava dizendo, aproveitar pra agradecer vocês, pela audiência, por assistir os meus vídeos. E aproveitar também pra pedir você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, por gentileza. Deixe o seu like, deixe o seu comentário assim que puder eu mesmo lhe responder. E, claro, se puder, compartilhe esse vídeo. No mais, um forte abraço do Leão Pedalando Pelo Mundo e até o próximo capítulo dessa novela da vida real. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo.